O seu Natal aqui, ele deu uma reclamação a fazer a respeito de uma receita. O que aconteceu com o senhor lá, seu Natal? Foi que eu fui no posto, os colegas falaram que tem que ter assinatura do médico, ou o carimbo. Mas não tem, não tem o remédio, não tem o remédio. Não queriam lhe dar o remédio, porque falta o carimbo do médico. E o senhor sabe dizer qual que era o médico que atendeu o seu filho? Ela está no plantão. Vamos dar uma olhadinha na sua receita aí, seu Natal. Como vocês podem ver, aí não tem o carimbo do médico. E sem o carimbo do médico, ele teve que discutir com a moça lá para ela poder lhe dar o remédio, seu Natal. Discutir, Matéaco, ele não queria servir só porque oferecia ela, daí ela trouxe. E ela lhe servia o remédio, mas se acontecer com o paciente, ela estava ligada, não ela. Isso, ela ia lhe dar o remédio porque conhecia o senhor. Na responsabilidade do senhor. O que o senhor está achando da saúde municipal hoje, seu Natal? A minha parte é que está um caos. Está um caos, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí